Muito bem, vamos às dicas de hoje. A gente começa com o Centro Integrado de Reabilitação, o CEIR, abrindo o processo seletivo para 10 vagas, cadastro de reserva. As inscrições acontecem do dia 1º ao dia 9 de agosto. A taxa no valor de R$ 60,00 para todos os cargos. O edital está no site reabilitar.org.br para você ter mais informações. Agora a dica da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Na semana passada eu já falava para você desse concurso. Mil vagas para agente penitenciário, salários de R$ 3.700. As inscrições começam agora no dia 31. Na próxima segunda-feira e seguem até o dia 23 de agosto no site institutoaocp.org.br. E aí para você ter também super informações desse concurso do Ceará. A próxima dica é para a Prefeitura de Floresta do Piauí. São 17 vagas para todos os níveis de escolaridade, salários que variam de R$ 989,00 até R$ 9.000,00. As inscrições até o dia 7 de agosto. Tem o site do crescerconcursos.com.br que está organizando esse concurso de Floresta do Piauí e oferecendo a você todos os detalhes desse edital. E ontem foi divulgado o resultado dos aprovados da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Piauí. 480 candidatos foram classificados agora. Vocês devem ficar atentos às próximas fases do cronograma. Tem várias etapas desse concurso da Polícia Militar. Nós convidamos o professor Cleverson Moreira que está aqui com a gente mais uma vez. Professor, a gente já está vendo aqui alguns detalhes do cronograma. Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícia da Manhã, conversando com os concurseiros. Muita gente ontem apreensiva. O resultado deu certo, né? Saiu o concurso da PM. Olha só as próximas fases. Nós temos aí a partir do dia 8 de agosto e até o dia 14 a segunda etapa do concurso da Polícia Militar, que é a realização dos exames de saúde. Depois nós temos de 28 de agosto até o dia 3 de setembro a realização do teste de aptidão física. Eu queria só antes de passar para as próximas fases conversar com o professor Cleverson sobre essas duas etapas aqui que são muito importantes. Primeiro saber, professor, cada etapa dessa é classificatória ou eliminatória para o candidato e qual é a importância de se preparar para essas duas fases, especialmente essa do teste de aptidão física, que muito candidato acaba caindo nessa fase, né? Bom dia, Nádia. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Mais uma vez a gente vem aqui para colaborar com você, dando essas dicas pontuais para que você não perca as próximas fases, caso você tenha sido aprovado. A propósito, parabéns pelo êxito. A vocês que foram aprovados, vocês que não foram aprovados, usem essa prova como parâmetro para poder se preparar para outras, né? Terão muitas outras. O próprio, acabamos de apresentar aqui uma cartela de outras possibilidades de concursos também. E também o Brasil está aí cheio de concursos, carreiras policiais também vão acontecer. Continuem motivados, continuem se buscando o seu êxito, se esse for o seu sonho, se essa for a sua necessidade. Mas as dicas pontuais aqui que a gente traz é que é muito importante sobre essa segunda fase, essa segunda etapa, a realização de exames de saúde, deve-se prestar atenção no edital e também ficar alerta, melhor dizendo, a convocação para que se compareça com, para prestar esses exames, levando alguns exames também que já são requisitados pelo próprio edital. Dê um olhado, o edital é o guia do concurseiro, você precisa estar sempre com o olho no edital para ver isso. Geralmente, nesses exames de saúde, eles fazem o que com os candidatos, professores? Passam por que tipo de exame? Existe uma comissão lá, técnica, eleita pela própria banca da seleção, do certame, que vai fazer os exames, pegar alguns que já estão indicados e fazer alguns exames. Basicamente, são exames simples. Se você tiver um bom preparo físico, tiver com a flexibilidade adequada, porque é muito importante que para certos cargos, como é o caso da polícia, esteja realmente apto com a potência, com a resistência adequada. Preparo físico é fundamental. Aí vem esse TAF, que é o teste de aptidão física, para esse o candidato precisa se preparar. Esse a gente precisa dar uma atenção especial, o famoso TAF. Inclusive, eu costumo dizer que a seleção, a prova, na verdade, não acontece só no dia, acontece bem antes. Cada dia é uma fração da tua aprovação. E no TAF, especialmente, quem está se preparando para o TAF, que é o teste de aptidão física, já deve estar consciente de que esse exame vai exigir de você uma certa resistência, uma potência, que você já deve estar treinando há um Pois é, mas você sabia que eu soube que tinha gente esperando para sair o resultado, para começar a se preparar. E aí, já chega em desvantagem, né, com relação aos que começaram antes. Verdade. Acontece muito isso, Nádia. Porém, porém, a maior chance é para quem já está se preparando antes, mesmo de sair o edital, né, quem já tem um preparo físico. Pois não, professor, pode concluir. Inclusive, dentro do TAF, a grande dica, eu tenho quatro, mas a grande dica para o TAF é procure ou converse com um profissional de educação física. É muito importante que ele lhe passe as informações, porque não basta só executar o exercício, fazer o exercício, o movimento que você executa, a forma correta de execução, tudo isso é avaliado. Não vai sair correndo à toa aí no mundo não, viu, gente? Vamos aqui às próximas etapas, tem mais duas aqui. A quarta etapa é a aplicação do exame psicológico, que é também muito importante. E a quinta etapa é a investigação social do candidato, saber se ele não tem nenhuma passagem, uma vida para trás, assim, que possa impedi-lo de entrar na polícia militar, né? Verdade. Então, essas são as etapas. Eu acredito que, depois do TAF, os outros são muito mais tranquilos, né? Inclusive, no TAF é importante estar com equilíbrio psicológico também, porque no momento você pode, por mais que tenha um preparo físico, você tem que estar com a mentalidade, um mindset adequado, considerando que aquele momento é o momento que você tem que estar pleno, com foco, adequado para a atividade. É, exatamente. Olha a data, viu, gente? 24 de setembro é a aplicação do exame psicológico, né? E de 17 de outubro a 23 de outubro, a investigação social do candidato. Eu acho que tem a última etapa aqui, não sei se tem para frente mais uma etapa. São essas, então, né, professor? São essas. Depois, eu acho que já é o resultado final e o início do curso de formação da Polícia Militar, que também já demora alguns meses, né? Exato. Super dicas aqui do professor Cleverson Moreira, que é professor e coach também de concursos dos candidatos aí que estão se preparando. Observe bem essas dicas e uma dica que eu achei muito importante aqui do professor, muitas vezes o candidato nem lê o edital completo de forma cuidadosa e acaba perdendo prazos ou perdendo dicas muito importantes. Então, lê o edital está sempre valendo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado, agradeço. Tchau, tchau.